Fala, galera! Meu nome é Felipe Lima e, mais uma vez, galera, eu estou aqui no estúdio da CITRON Instrumentos Musicais para poder apresentar para vocês essa série aqui desses violões da Takamine, que é uma série mais popular, porém um violão muito gostoso de tocar, muito confortável e ótima tocabilidade, um ótimo som. Então, vamos lá! Então, galera, falando sobre as primeiras impressões que eu tive desse violão aqui da Takamine, ao pegar, como é a minha primeira vez aqui tocando nele, com certeza a gente já entende, já sabe de fábrica que esses violões são bem confortáveis. Construção, não tenho que falar porque é uma construção impecável, galera, mesmo sendo a série, né, essa série GD, né, esse GD11 aqui, é um violão muito gostoso de tocar. Acabamento, não temos o que falar, tarraxas, blindadas, tudo fantástico, galera! Agora, galera, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais de detalhes desse violão. Vamos lá? Vamos acompanhar? Vem aí! Bom, galera, vamos lá! Esse violão conta com encordamento de aço em acabamento acetinado fosco. Todas as madeiras de construção são marrogane, sendo elas para o tampo, laterais e fundo. Ele conta com o formato no estilo folking ou cutray, que ajuda na hora de tocar nas casas mais altas. Passando aqui para o braço, este também conta com madeira em marrogane e em uma escala em Rosewood, de 64 cm. Essa escala conta com 21 traxes e marcações de 3 mm. Aqui no topo do braço, temos um nut de 42,5 mm e tarraxas cromadas no estilo J-Cash aqui no Handstock. Voltando para o corpo, temos um cavalete construído em Rosewood, tensor bilateral, além de um escudo preto. Vamos falar agora sobre o pré-amificador desse violão. O GD11 conta com o pré-TP4T da Takamine, com captação, piezo e alimentação por uma bateria de 9 volts. Ele possui controle de volume, grave, médio, agudo, afinador e um cheque de bateria. A saída do violão conta com um jack P10 para que você realize conexões com a caixa, interface ou mesa de som. Antes de começar a tocar, galera, lembre-se de uma coisa. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, lembre-se de colocar todas as notificações e também deixe aquele like bacana, porque, galera, é através desses likes aí que a gente vai entregando mais coisas para vocês. Então, galera, chega de enrolação. Vamos lá fazer uma apresentação desse violão para vocês conhecerem um pouquinho mais desse timbre maravilhoso. Então, se liga aí. Vamos lá! Vamos lá! Então, pessoal, vou falar a minha opinião sobre esse violão aqui. Bom, já tive também um violão desse daqui, um GD-11. Eu sei que é um violão realmente muito bom, tá? Um violão confortável para poder tocar. Eu, que, geralmente, tenho a mão bem pesada, né? Eu toco bem mais forte, mas eu acho um violão muito gostoso de tocar. É um violão que vai responder bem, né? Um violão que vai te atender bem para qualquer situação. Tanto para você que procura um violão que... Ah, eu quero tocar na igreja, eu quero tocar, fazer barzinho, qualquer outra coisa. É um violão que vai te atender super bem. Então, falar sobre acabamento, galera... Poxa, esse aqui é Takamine, né, galera? Então, não tem o que discutir sobre acabamento, sobre sonoridade, timbre. Então, esse daqui, galera, é um violão que você aí, que você que está começando, para você que já toca um bom tempo aí... Esse daqui é um violão feito para você. Então, galera, esse daqui foi o review do Takamine GD11. Porém, esse modelo aqui, Marrogane, né? E, galera, ó, um ótimo violão para você que procura um violão com preço legal, com ótima tocabilidade, som maravilhoso. Tanto ele em linha, né? A gente está fazendo aqui a captação em linha e com o microfone, mas, galera, em linha ele não deixa nada a desejar. É um ótimo violão para você que procura aí um violão custo-benefício. E esse daqui, galera, eu garanto, tá? Esse daqui é o violão feito para você. E, galera, lembrando também que, para você que quer adquirir um violão aqui da loja, a Citron, ela envia para todo o Brasil, galera. Então, aí, ó, lembrem de acessar arroba lojacitron e pedir o seu. Faça o seu pedido, galera, que ela atende em todo o Brasil. Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Citron, mais uma vez, por estar aqui apresentando, né, essa marca aqui, que é a marca de respeito. Valeu. Muito obrigado. 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 Obrigado.